mentira que é o Thiago peraí gente, ai que ódio cadê? gente, eu vou chamar o Thiago cadê o Thiago? deixa eu ver se eu acho ele aqui, peraí todo esse povo tá online, gente, é isso? dá pra gente conversar? solicitação vamos ver cadê você, Thi? uuuh, oi Márcia tudo bem, amor? tudo bem, amor? tudo bem, você maravilhosa muito bem, muito eu admiro muito o seu trabalho a sua energia, você é uma pessoa maravilhosa e eu acho que você serve de inspiração pra todo mundo com as coisas que você faz, com o seu dia a dia, com a pessoa que você é e eu gosto muito, muito de acompanhar o seu trabalho, eu sou fã muito e te admiro muito, de coração obrigado, Thiago obrigado, Thiago, obrigado pela palavra de carinho é, o comentário que eu fiz aqui em Tiago é que a gente sabe que a gente não é a expiração da muita gente, mas que a gente começa a olhar com inspiração, mas não se apiar, entendeu? Porque já existe, é legal o ícone de tentar até pintar lá, é uma coisa de teatro. A gente fica feliz, né? Não, exatamente. E o que eu acho interessante de você é que você é uma artista que você não copia ninguém, você é a massa pantera, você sempre foi a massa pantera, você nunca precisou copiar ninguém, o seu trabalho é único, o seu bate-cabelo sempre foi único, o seu jeito de agir, a sua maneira sempre foi único e você não copia ninguém, eu acho que é isso que precisa hoje em dia, é as pessoas terem mais propriedade no que fazem e serem elas mesmas, sem copiar as pessoas. De verdade, sabe, eu tenho isso comigo há muitos anos. Eu trato as pessoas como gostaria de ser tratado, só isso. Exatamente, eu gosto muito do seu trabalho, eu te admiro muito, há muitos anos que eu sou seu fã e gosto muito de você. E te espero aqui em Brasília, quando você aparece aqui em Brasília para a gente lacrar aqui nessa cidade? Então, é daquele jeito, viu, só chego no Brasil no meio do ano, se tiver alguém para me chamar para o trabalho aí, estou bem, viu? Se tiver alguém para me chamar para o trabalho aí, estou bem. Então, quando você vir para cá, você me avisa que nós vamos lacrar aqui em Brasília, vamos fechar a capital. Arrasou. Thiago, beijo, amor, obrigado pelo carinho de sempre. Beijo, amor, obrigado pelo carinho de sempre. Beijo, te adoro, sucesso aí, tá bom, se cuida. Tchau, boa noite para você. Até mais. Até mais. Tchau. Continua me curtindo, hein, Ferro? Continua me curtindo, hein, Ferro? Sempre, sempre, sempre. Beijão, boa noite. Beijão, boa noite. Beijo, boa noite. Olha, gente, que delícia, papiar com o Thiago. Olha, gente, que delícia, papiar com o Thiago. Estou tentando sair, não consigo, não. Estou tentando sair, não consigo, não. Thiago, dá uma boa burininha aí para me dar. Foi, gente, foi.